Olá, estamos de volta no nosso canal Dicas da Lê Lanches Saudáveis com mais uma receitinha incrível para vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer um termogênico natural que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então vamos aos ingredientes? Nós vamos começar a preparar o nosso chazinho de hibisco. Para o nosso chazinho de hibisco, nós vamos utilizar 50 ml de água fervendo, porque nós vamos fazer um chazinho bem concentrado para depois a gente misturar com os outros ingredientes. Vamos aproveitar aqui, colocar 50 ml de água fervendo e a gente vai colocar essa quantidade de água aqui para uma colherzinha de chá de hibisco. O hibisco gente, vocês encontram em casa de produtos naturais. Vou colocar aqui para poder infusionar, tem que tapar, tá? E vou aproveitar para poder infusionar junto aqui, o meu gengibre. Então eu peguei um gengibre, cortei assim um dedo mais ou menos assim, uma lasquinha de gengibre. Vou tirar a casca, inclusive aqui no canal tem um vídeo que ensina a receitinha do chá do gengibre. Eu vou deixar aqui para vocês no link. E para fazer o chá de gengibre, a gente precisa ralar. Aí eu vou ralar essa lasquinha aqui. Vai dar mais ou menos uma colherzinha de chá de gengibre ralado. Vou jogar aqui para também já infusionando com esse cházinho de hibisco que eu estou preparando aqui. Gente, como eu gosto muito de hibisco para o meu paladar, eu vou pegar mais um punhadinho de hibisco aqui, ó, e vou jogar para poder infusionar com mais hibisco, tá? Para ele poder ficar bem forte, bem concentrado, porque eu prefiro assim. Agora vamos esperar aqui por cerca de uns oito minutinhos infusionar essa misturinha aqui, para depois a gente poder misturar com os nossos outros ingredientes. Enquanto o meu cházinho de hibisco com gengibre está infusionando, eu vou espremer aqui, ó, um limão. Agora eu vou usar também, gente, aqui água de coco, tá? Eu compro água de coco, eu compro coco, tá? Eu uso natural essa minha água de coco. É bom que ela esteja bem geladinha, mas também qualquer coisa a gente pode colocar gelo também. E eu vou utilizar, ó, 100 ml de água de coco. Ó, vou colocar aqui nesse meu infusorzinho todos os meus ingredientes, ó. Isso aqui é meu limão, né, espremido. Eu espremi um limão. Vou deixar tudo aqui e está pronto o meu termogênico natural. A gente pode acrescentar aqui, se a gente quiser, é gelo também, dá para acrescentar gelo. Vocês também podem estar acrescentar aqui, né, o adoçante da preferência de vocês. Olha, gente, que espetáculo! Isso daqui é um termogênico natural. Ó, recomendo não tomar à noite, tá? Depois das seis, para que vocês consigam aí ter uma excelente noite de sono, tá? Isso aqui é bom tomar durante o dia. Olha isso, gente! Hum! Hum! Se a água de coco tiver docinha, não precisa, gente, de adoçante nenhum. Ai, que espetáculo, gente! Hum! Só façam! Fica um espetáculo o nosso termogênico natural. Um beijo! Depois voltem e contem aqui no comentário, hein!